Nós estamos lançando o livro Vida no Butchazal, que é um palmar, nós temos palmares no Brasil e vocês também tem no Uruguai, também existem palmares no Paraguai e na Argentina e na Embrapa nós temos realizado pesquisa com os palmares para conhecer o uso dos palmares, o potencial para uso, para melhorar esse uso, para usar cada vez mais e para estabelecer maneiras de conservação pelo uso. Nós temos trabalhado junto com a Universidade de la República, com o CURI, o Centro Universitário de la Región Oeste, no Uruguai, aqui que fica em Rocha com a professora Mercedes Rivas e esse livro é o resultado de uma colaboração entre o Brasil e o Uruguai. A professora Mercedes Rivas é autora, tem outras pessoas ali de Rocha e de Castillos que também são autores. No livro apresenta muitas fotografias dos palmares do Brasil e do Uruguai e hoje nós estaremos fazendo uma distribuição gratuita desse livro, e o lançamento desse livro aqui em Ribeira. Mantenham algum intercâmbio com o INEA aqui no Uruguai? Com o INEA nessa atividade não, mas com a Universidade de la República sim. E estamos agora começando uma cooperação muito intensa com o Ribeira, com o Museu do Patrimônio Regional, da pessoa do Eduardo Palermo, que tem sido nosso parceiro. Nós organizamos uma exposição que vai ficar por várias semanas no Parque Grã-Bretanha. Então todas as pessoas que quiserem ver as imagens dos palmares do Brasil e do Uruguai, elas estarão disponíveis no Parque Grã-Bretanha a partir de amanhã às 10 horas da manhã. Barque Grã-Bretanha